No Vale do Aço, agentes do Departamento de Trânsito da cidade de Patinga realizaram uma programação especial que teve como regra um bate-papo com os condutores que foram convidados a parar, né? Sinal verde, parar, conscientização, balança! Os motociclistas foram bordados em ruas e avenidas do bairro Cidade Nobre, em Patinga. A ação buscou sensibilizá-los a adotarem comportamentos mais seguros e defensivos no trânsito. Os condutores aprovaram a iniciativa do Departamento de Trânsito do município. Tudo que for feito de campanha para poder estar ajudando no trânsito, isso aí leva muito em consideração, né? Porque hoje em dia, igual o guarda falou aqui, não tem quem não anda mexendo no telefone, que é um fato principal para diversos acidentes que está tendo aqui. Eu acho bom, né? Porque a gente que está acostumado com trânsito, igual eu assim, diariamente topa aí com acidentes, e aí tem que tomar cuidado, não pode dar bobeira não. O aumento no número de acidentes entre motociclistas em Patinga motivou o Departamento de Trânsito do município a realizar blitz educativas voltadas para esses condutores. A ação aconteceu em vários pontos estratégicos da cidade. Essa ação iniciou por parte do município, entendendo que há uma necessidade de estender a campanha de educação ao longo do ano. Então nós findamos o mês do Maio Amarelo, que é uma campanha internacional de conscientização de redução de acidentes. Então o município quer tornar permanente essa campanha de educação para conscientizar os motoristas, a fim de tentarmos de mais alguma forma reduzir os índices de acidente, que tem aumentado bastante. A campanha também busca conscientizar filhos de motociclistas. A ideia é que eles se tornem multiplicadores de boas práticas no trânsito. Juntamente com os agentes de trânsito, que tem um trabalho muito importante, que não é só punitivo, mas também de advertir, também está realizando palestra nas escolas, conversar com essas crianças, para que elas entendam a importância que é delas cobrarem os seus pais e serem multiplicadores dessas ações. O número de internações por acidentes com motos no trânsito foi recorde em 10 anos no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa subiu 55% em uma década. A situação é preocupante no município de Patinga. Para evitar novas ocorrências, ações educativas serão realizadas até o fim do ano. Segundo esse agente de trânsito de Patinga, a cada ano que passa, o número de acidentes envolvendo motociclistas aumenta e preocupa. Ele conta que, para evitar novas ocorrências, ações de conscientização são necessárias e devem ser realizadas constantemente. Existe uma estatística pelo CONTRAN que quase 70% dos acidentes têm o envolvimento de um motocicleta. A gente é bem recebido, né? Quando a gente fala do modo correto com eles, tenta tocá-los no sentido das consequências de um acidente de trânsito, o que causa consequências físicas, psicológicas. Às vezes não chega a morte, mas deixa uma sequela grave na pessoa. E lembra eles das pessoas que estão esperando por eles em casa, né? É, porque o trânsito tem gerado problemas diversos para muitas famílias, né? Tem que pôr fim nisso. Chega de morte no trânsito, né?